Marcos Vinícius Tutoriais, podcasts, você vai ter Conteúdos diversos pra você Basta você se escrever Marcos Vinícius Marcos Vinícius e você Tem tudo a ver Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem os vídeos Olá pessoal, e aí, tudo bem, tudo tranquilão? Aqui falando Marcos Vinícius com você Começando mais uma edição do seu podcast semanal Não Pule da Sacada, esta é a nona edição do programa Quem diria já estamos aqui sempre atualizando você do mundo do entretenimento Todo sábado, uma edição novinha aqui do podcast Não Pule da Sacada Esperando por você, já se inscreveu no canal? Então se inscreva, ative as notificações e sempre Chega aqui, todo sábado Após o meio dia, tem Não Pule da Sacada Pra você É, e claro que você pode ir mandando também durante a semana As suas informações Ô Marcão, eu acho que isso aqui fica legal no programa, hein? Arroba Marcos Underline Lococal no Twitter Também no Instagram No Facebook é Marcos Vinícius Locutor Eu e o meu copo de caputino Estamos aqui à espera da sua participação Cara, tem muita coisa pra rolar no programa de hoje Tem álbum novo da Rose Que foi lançado ontem Temos aqui notícias do Belo Parece que o Belo tá numa dívida muito feia E a Graciane tá só achando graça Nossa, essa perda foi horrível Tem muita coisa bacana esperando por você Aumente o volume Que o Não Pule da Sacada Está começando agora Muito bem, queridos A lista de indicados ao Oscar 2020 Saiu na segunda-feira, dia 13 E não trouxe nenhuma das popstars Que estavam cotadas Beyoncé e Taylor Swift Caramba, como assim? As duas não aparecem na categoria de melhor canção original E Jennifer Lopez, que vinha na corrida Por uma indicação como melhor atriz Pelo filme Os Golpistas com o Card B Também não conseguiu absolutamente nada Na dica de nada A falta de indicação para a balada Beautiful Ghosts da Taylor Swift Não foi um grande choque Considerando que ela não entrou nem na pré-lista final dos potenciais nominados No entanto, esperava-se uma indicação para a Spirit da Beyoncé Especialmente porque ela foi indicada para o Globo de Ouro Que estava na pré-lista do Oscar Publicou o Rollywood Life Nossa, cara É verdade Inclusive Spirit Está aí no live action do Rei Leão E a gente tem uma tradução dessa música aqui no canal Eu vou dar uma repaginada nas traduções Então fique ligado Indique a sua música Vou repaginar traduções Trazer traduções novas Vamos alavancar esse canal aqui Bom, veículos como o New York Times O jornal Metro E New York Post Ressaltaram a ausência de Jennifer Lopez na lista de nomeados Poucos artistas chegaram à temporada do Oscar com mais luz do que Jennifer Lopez Que entregou uma performance tão feroz no filme aos golpistas Como então ela poderia ficar sem uma indicação para a atriz coadjuvante? Publicou o New York Times As pessoas estão furiosas na internet Escreveu o site da revista Glamour Parecia que esse seria o ano da Jennifer Lopez Ela já tinha indicações ao Globo de Ouro Por seu papel de skipper em Os Golpistas Ela também havia sido anunciada como a performer do show de intervalo do Super Bowl Para o mês que vem Mas depois de meses de campanha A Jennifer foi esnobada pela Academia de Artes e Cinematográficas Nesta segunda Escreveu Los Angeles Times É, cara Mas aparentemente A Jennifer não ficou chateada, não Vamos ver os próximos detalhes disso daí Bom, parece que o negócio fica... Vamos ver, vamos ver, vamos ver Tô curioso agora Bom, gente, a cantora Isa foi surpreendida pelo Faustão Com uma homenagem no quadro Arquivo Confidencial no domingo passado Durante a exibição do programa Ela se emocionou com um pedido do público de desculpas Feito por seu pai pelo tempo que ficou afastado da filha Olha que lindo isso A carioca de Olaria também recordou momentos do início da carreira Ouviu uma declaração de amor do seu marido E fez um desabafo sobre preconceito Representatividade e meritocracia Por fim, a jurada do The Voice Brasil Voltou aos tempos em que fazia covers na internet E cantou músicas de Lady Gaga e de Rihanna O pessoal comentou também É... Da vestimenta da Isa, né? Bom, não sei Cada um tem a sua opinião sobre isso Assista lá É o Arquivo Confidencial com a Isa Pesadão, não Bom, BTS está tocando bastante nos Estados Unidos, viu? Make It Ride, do Bar Group Com a participação do cantor Lauv Subiu para o 25º lugar na lista das músicas pops mais tocadas Nas rádios americanas A informação é do site especializado por lá A canção faz parte do EP... É... Make of the Show Persona Lançado em abril do ano passado Mas o remix com Lauv visando o mercado norte-americano Saiu em outubro O single, inclusive, já cravou uma aparição modesta na Billboard Hot 100 Em 95º lugar O BTS, na verdade, está pronto para virar a página O grupo lançará seu próximo álbum Né... No dia 21 de fevereiro O primeiro single, inclusive, saiu ontem É... BTS voltando com todos os coreanos Inclusive... Eu achei aqui os BTS brasileiros Temos a primeira banda de K-pop, não sei como isso No Brasil, chamada Chumps Ele só tem uma música Ah... E... Bom, vou mostrar um trechinho aqui pra vocês Vem comigo, você vai bombar Se o explodir não vai ter paz Tome cuidado até demais Se for em frente não olhe pra trás Se o explodir não vai ter paz Tome cuidado até demais Legal, capa da revista Los Fiel na Itália Anitta disse para a publicação que seus grandes ídolos são Mariah Carey e Ivete Sangalo A informação aparece no seguinte trecho No corpo e no som de Anitta existem Jennifer Lopes, Katy Perry, Beyoncé, Rihanna e muitas Mariah Carey Seu grande ídolo, junto com a brasileira Ivete Sangalo E também uma vaga semelhança com Kim Kardashian Como assim uma vaga semelhança com Kim Kardashian? Ivete foi uma das apoiadoras de Anitta, bem no início da carreira da carioca A banha levou Anitta para cantar com ela no Salvador Fest em 2013 Na época, o único rei de Anitta era mesmo o Show das Poderosas Mas a Anitta tinha muitas músicas bem legais dessa época Bom, depois de todo o burburinho causado nas redes sociais na manhã da terça-feira com Billie Eilish Em cena no ano que estava envolvida no próximo filme da franquia 007 Finalmente, por incrível que pareça, finalmente Billie é escolhida para ser a cantora da música tema Do filme 007, Sem Tempo para Morrer Olha isso, Billie Eilish, 18 anos O anúncio veio dos canais oficiais do filme no YouTube Que estreia no próximo mês de abril E a música foi composta pela própria Billie Eilish Em parceria com seu irmão Phineas Com a confirmação, Billie Eilish ainda fez história Ele é agora mais jovem artista a cantar a música tema dos filmes de James Bond A Billie merece, bad guy, bad guy Ela vai ser uma boa vilã Não vai ser, é good guy Vamos continuar Uma parceria inusitada também foi lançada na terça, né? Estreando seu mais novo álbum É Tempo de Inovar O padre Reginaldo Manzotti fez jus ao novo trabalho E lançou uma música com ninguém menos que a Loki Parabéns É, a música se chama Vão para o Alvo Além de gravar com nomes do sertanejo Como Gustavo Mioto e Nayara Zevedo Em entrevista ao Jornal Extra O padre Reginaldo Manzotti falou sobre o dueto O religioso ainda afirmou a publicação Que cheiros como sertanejo, música eletrônica e rock Fazem parte da sua plerice e opinão Sobre os hits atuais É claro que algumas não me agradam no conteúdo Mas há muita coisa boa É muito popozuda para o meu gosto Os termos são libidinosos e isso não me ajuda É muito explícito Aí já não é para mim E não recomendo Finalizou ele Mano, o padre gravou com a Loki Com Gustavo Mioto e Nayara Zevedo É... Que o padre não escute as músicas da Nayara Zevedo É... É verdade Tuflo virou a página do seu último álbum Está lançando material inédito A cantora liberou de surpresa Duas músicas nas plataformas digitais na quarta, tá? Bikini Porn Sim, Bikini Pornô E... Passion... Paste... Nossa, que nome gigante Meu Deus É... 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 Patient... E pain... Tists... Tists... Sam... Wayne... I'm... Meu Deus Tá bom, Tuflo Tuflo Espero que eu acertei esse nome gigante Ambas são produções de Finesse O irmão de Billie Eilish Que falamos aqui Que compôs a música com a cantora Pro filme 007, né? O clipe de Bikini Porn Foi gravado na semana passada Em Los Angeles Saíram algumas fotos Da cantora sueca no set Por enquanto ainda não há data de estreia definida Bikini Porn Essa é uma tradução curiosa Que eu vou procurar aqui Lua Santana, gente Falar do nosso sertanejo Eu tô apaixonado Lua Santana passou os últimos dias Gravando cenas do clipe Sofrendo Feito Um Louco Em Pontos Turísticos de Salvador Eu vou deixar só na imaginação de vocês Porque a gente nem ensaiou essa versão ainda Até porque a gente lança daqui a pouco Mas precisava contar para Salvador E mais Promete ser o hit do verão 2020 É do carnaval 2020 Do verão também Ficou muito pra frente Com a energia e a cara de Salvador Será que estamos fazendo uma profecia? Perguntou o cantor Que em maio de 2019 Gravou seu mais recente projeto audiovisual Viva na capital Baiana Entretanto A emular cenas parecidas Com o marcante vídeo Feito por Michael Jackson Para What About Us Em 1996 Luan mais uma vez Foi alvo de brincadeiras Na internet Curiosamente O grupo percussivo Holodun Fez parte de ambas as produções Logo as comparações seriam inevitáveis Não é mesmo? Vale ressaltar que não é a primeira vez Que a internet traça comparações Entre os cantores Já falamos disso aqui Após vencer pela 12ª vez O troféu melhores do ano Uma fã publicou nas redes sociais Uma arte com alusão A um álbum póstumo de Michael Do Michael Jackson Lançado em 2010 E fez montagens com o título De inalcançável É claro que o Luan Como nem gosta de se aparecer Nem gosta Nem gosta Nem gosta disso daí Michael Jackson brasileiro Luan Não sei Não sei Não sei Não sei Esse título de Michael Jackson brasileiro Pelo menos na voz Já Tem pessoas aí Mais capacitadas Para isso Com todo respeito Bom Lewis Thomson Está para lançar O seu primeiro álbum Né? Uau E vem dando Muitas entrevistas Obviamente One Direction É sempre um tópico Em entrevista A revista Cosmopolitan Ele tratou De seu relacionamento Com os outros Integrantes Do grupo pop Britânico Eu acho que Todos os garotos Concordariam com isso Houve momentos Em nossas vidas Em que naturalmente Falamos com Alguns mais Do que com outros Eu não diria Que sou mais próximo De nenhum dos caras Recentemente Tenho falado dez vezes Mais com o Niall Do que os outros Provavelmente Seis meses atrás Era com Niall Não na verdade Na verdade Ele está falando Mais com o Liam E seis meses atrás Ele falava mais com o Niall Confundi os nomes Aqui Na entrevista Lewis Afirma que aceitaria Fazer parte De uma reunião Do One Direction Olha isso meninas Diz que seria O primeiro do grupo A enviar uma mensagem Para os outros E enviando Falando Ok gente Vamos fazer isso Ele sempre se sentiu Capitão do grupo Por ser o mais velho Um reencontro do One Direction Porém teria que ser Com músicas diferentes Eles não são mais adolescentes No Stomson gostaria De seguir em frente A partir De Made in É realmente Cara One Direction Grupo que marcou Aí Os caras Esse ano Dez anos de carreira De One Direction O site deles Ficou online Novamente E tá todo mundo achando Que vai ter um documentário É porque a galera Tá todo mundo Todo mundo Na sua carreira solo Lois Lançando aí Seu novo álbum Que tá pra sair O Niall já lançou O Liam Penn Também já lançou O Harry Styles Nem se fala O Zayn Mellie Que eu não sei como é que tá A parada com o Zayn agora Mas Tá Né galera Tá todo mundo trabalhando Todo mundo trampando E curiosamente Vi que músicas Do One Direction Começaram a tocar Mais nos Estados Unidos Nas rádios americanas Após A separação Do By Group E também É Por causa das músicas solos Né Que toda essa galera Do One Direction Toca nas rádios americanas Sem dó nem piedade É play toda hora Em Harry Styles Liam Penn Harry Styles Liam Penn Lois Thompson E toca toda hora Então Eles estão aí Sendo bem divulgados Bem falados Se o grupo voltar Eu não sei se volta agora O pessoal acha que Pelo site ter ficado online Vai aparecer um documentário Isso aquilo E pode ser que apareça mesmo É Se ele Quando eles voltarem Se estiverem ainda nessa pegada Cara Vai tocar demais O One Direction vai ser Pô vai ser tipo O Jonas Brothers Vai ser um remake gigantesco O Jonas Brothers Que fizeram aí mais um Um lançamento Ontem também Né É Pô cara Ficou pra história O Jonas Brothers Né E Backstreet Bob Bandas que ficaram Pra história Um dia eu vou fazer um vídeo Sobre isso Backstreet Boys Jonas Brothers Bandas que sempre Vivem voltando aí Claro que o Jonas Brothers Voltou a primeira vez E eu não sei se vão Continuar juntos Mas provavelmente Vão dar uma pausa E vão voltar de novo Né Depois e tal E o One Direction Vai ser a mesma coisa Os integrantes Já não estão se entendendo Tanto Não é que eles se entendiam Né Mas muitos têm Pensamentos diferentes Pensamentos diferentes ali E Ah cara Mas a amizade continua Né Porque não importa A pessoa pensar diferente De você O que importa É o respeito Que vocês têm ambos Né E agora eu vou falar Do Belo Gente Ah esse assunto Belo está na mira Da justiça Por todos os lados Você tá fugindo Dessa adrenalina Que é o tempero Da paixão Segundo informações Do programa Fofocalizando Do SBT O cantor Tem uma mansão Que pode ser Penhorada A casa A casa está avaliada Em 2,6 milhões De reais Meu Essa casa Tem Meu Bom A casa está sendo penhorada Né gente Para que o cantor Possa pagar As dívidas que tem Com a justiça Que não são poucas O imóvel Também está Com o IPTU Atrasado Alguns anos Como Um cantor Brazuca Não Brazuca Retiro isso Mas como Não deve estar Gando tão mal Assim Para não pagar O IPTU Bom gente Essa história Teve um desenrolar Muito louco Essa semana Muito louco Essa semana Porque o Denilson Show Sabe O jogador Que agora está trabalhando Na Band Lá e tal Então Ele cobrou O Belo Em um programa Ao vivo Ao vivo É Ele tem uma dívida Antiga com o Belo Né Em entrevista Ao programa Aqui na Band Na quarta-feira Dia 15 O ex-jogador Denilson Falou sobre a disputa Judicial que enfrenta Com o Belo Há 20 anos Na ocasião Então o jogador De futebol Era um dos donos Do grupo Soweto Que tinha Belo Como vocalista É Mas acabou Após a saída Do cantor Por conta disso Belo totaliza Uma dívida De 5 milhões De reais Não pagas Para Não paga Para Denilson Que soltou o verbo Ao vivo Na TV Há 100 500 reais Por mês Mas ele tem que Virar homem E assumir o compromisso Denilson Ainda lembrou Que voltou A cobrar Belo Em um post No Instagram Do cantor Tiaguinho O problema É simples De ser resolvido Paga E pronto Ele tem razão Belo Tiaguinho Meu amigo Fez uma postagem Sobre o Belo Eu cobrei o Belo Ali E ele me processou O cara me deve E me processa Mas a justiça Foi feita E ele perdeu Esse processo Também Vai ter que pagar Vai ter que pagar As custas Do advogado Explicou Denilson Que ainda disse Só falta aprender A pagar Quem ele deve Meu Deus A coisa vai ficar louca Com certeza Vai rolar mais um processinho Aí Claro que Quem deve Quem deve Faz o máximo Para segurar Ali Para Quando não quer pagar Faz o máximo Para segurar Então com certeza O Belo vai mandar Um processinho Para o Denilson Por causa disso Que ele falou na TV E Cara Ô mano O cara Comprou ações Do grupo Soeto Né É O cara Aí o Belo Vai e vaza Do grupo Assim que o cara Comprar as ações Claro que Não tem como Não tem como Nossa Tava ajeitando aqui Ó Melhorou O som Não tem como É Não dá confusão Isso né Cara Não tem como Meu Deus Vamos ver O que vai acontecer Nessa parada Com o Belo É É É Belo Reinventar Sem me esconder E bem gente A cantora Rose lançou Nesta sexta-feira Tradução ontem 17 de janeiro O novo álbum Manic Que é o terceiro Da sua carreira Segundo a cantora Esse é o melhor Álbum Melhor que os anteriores Que ela já fez Quando o seguidor Perguntou se o álbum É melhor que seu disco De estreia A cantora disse que sim Eu e meus amigos Achamos que sim É algo diferente É muito verdadeiro Ao ver o álbum A gente constata Que verdadeiro Sim É mesmo É o adjetivo certo Para descrever Antes de tudo Ela já foi transparente Né Documentando o processo Até o lançamento Em vídeos que são publicados Em seu canal do Youtube Muito bacana Essa ação da Rose Você pode acompanhar tudo Cara Tudo no Youtube Dela Ela publica lá Nas faixas Ela buscou falar Dos problemas Que uma jovem artista Costuma enfrentar É muito diferente Do que eu pensava Que seria Com certeza Disse Rose A Rolling Stone Ela chegou a lançar Nightmare Que seguiu uma linha Mais pesada Mas o álbum Não é bem assim Tanto é que a faixa Nem entrou É... Aspas pra Rose aqui Eu acho que eu tenho Essa expectativa De que toda minha música Precisa ser sombrinha E cinematográfica Com raiva E agressiva Fui contratada Para esse papel de durona Que às vezes pode ser Cansativo Às vezes eu me encontro No estúdio E tenho uma música Muito fofa Fica o tipo Eu não posso Colocar isso de lado As pessoas querem Me ouvir cantar Com o dedo do meio no ar Acho que estou expressando A minha angústia De uma forma De uma forma Meio diferente Este álbum É altamente conversacional Explicou ela O álbum inclui os singles Without Me Grieve Heart Entre outros Entre as 16 faixas A parceria com Dominique Fike Alan Smoreset Que voltou com tudo E... BTS, né? Olha isso, cara Demais, demais Rose É... Com certeza O álbum da cantora Tá muito bacana Tá muito top Vale a pena você que Gosta de Rose Ouvir Eu sou fã da Rose Né? Ela tem muitas opiniões Divergentes do que eu penso Mas ela é uma grande artista Uma grande cantora E é muito legal Rose Sorte pra você Na sua carreira Tá bom? É isso, gente Olha só Muito lançamento bacana Nessa sexta-feira Pra você curtir É... Que saiu Na playlist Novidades da semana Cara É... Meu Deus Eu vou ver se Um dia eu faço um vídeo Só pra falar de lançamentos Aqui pra vocês Mas tem muita coisa boa Que saiu nessa sexta-feira Cara E você fica de cara Assim Com tantos artistas Já tentando Emplacar Hits de verão Para o ano De 2020 Né? Pro verão aqui Pro carnaval também Né? Já estamos no verão Mas pro carnaval Então a galera tá em alta E qual você acha Que vai ser o novo Hits do carnaval Comenta aqui pra gente Deixe seu comentário Já tem uma música Que você tá ouvindo aí Que você tá viciado Que tá bombando Você acha? E aí? Você acha que o Santana Vai conseguir conquistar O carnaval de Salvador? Não sei, viu? Não sei Vamos descobrir Próximos detalhes Na próxima edição Do Não Puro da Sacada Eu sou Marcos Vinícius E fico por aqui Me siga nas redes sociais Arroba Marcos Underline Lococal No Twitter No Insta No Facebook É Marcos Vini Locutor E nos falamos Numa próxima Fiquem todos com Deus Se inscreva no canal Ative as notificações Não perca nada Do que a gente coloca por aqui Valeu galera